E olha, amanhã quem estacionar na Zona Azul, em Itajaí, vai fazer uma boa ação, hein? É que nesta sexta-feira é o dia do chamado Estacionamento Solidário, onde todo o dinheiro arrecadado com o parquímetro vai ser destinado às duas instituições da cidade. Ao vivo do bairro Fazenda, a repórter Daiana Brocado é quem traz mais informações. Boa tarde, Daiana. Olá, boa tarde, Bruna. Boa tarde pra você que acompanha o Jornal do Meio Dia, né? Como você acabou de dizer, amanhã é o dia do Estacionamento Solidário aqui em Itajaí. E todo o dinheiro que for arrecadado com a chamada Zona Azul, que é colocado ali nos parquímetros pra quem estaciona principalmente no centro da cidade de Itajaí, esse dinheiro vai ser doado pra duas entidades importantes aqui do município. Uma delas é a APAI, que hoje atende mais de 400 pessoas com deficiência, oferecendo educação e atendimento especial. E a outra entidade é a Avisa, que ajuda na manutenção do Hospital Pequeno Anjo, que é o único hospital de referência infantil aqui da nossa região. O dia do Estacionamento Solidário, ele faz parte do programa de responsabilidade socioambiental da Estapar, que é a empresa que administra o estacionamento rotativo aqui do município. Essa ação, ela é realizada todos os anos. No ano passado, foram arrecadados cerca de 10 mil reais. E nesse ano, o objetivo, claro, é ultrapassar esse valor, né? Então, lembre-se, você que vai estacionar aqui no centro de Itajaí ou nos bairros onde funciona a Zona Azul, amanhã, no momento que você for colocar a moedinha ali no parquímetro, você vai estar fazendo uma boa ação. O que é importante, né, Bruno? Essas entidades, elas prestam um serviço tão importante pra sociedade de Itajaí. Vale a pena colaborar dessa forma, né? Sem dúvida, Dayana. Com certeza. Obrigada pelas informações.